Vila da Glória 1, Porto Alegre. Vamos entrar aqui nessa horta, que é mantida com muita dificuldade pelas pessoas e ainda são roubadas, viu? É um negócio complicado. Vocês podem ver aqui que é um trabalho difícil, um sol causticante e às vezes desanima. Deixa eu falar com essa senhora aqui, porque a moda agora é roubar a horta. Elas vendem o coentro pequenininho. Como é que está a situação também aqui? Eles roubam? A gente planta, a gente chega às vezes, tem levado. A gente vende pequenininho sim, porque eles levam. Vendendo pequenininho também, aí o preço baixa? Não, a gente toma prejuízo, porque é lógico que a gente tem que tirar em quantidade maior para dar um móizinho mais ou menos. Agora me diga uma coisa, isso começou quando, essa roubalheira? Faz tempo que começou. Agora, no momento, já está diminuindo, mas roubavam muito, muito mais. Por que eles roubam mais? Eles levam de tudo. Coentro, cebola, alface. Até um pé de limão eles tiram. O limão, levam macaxeira se tiver, feijão se tiver. Às vezes a gente planta um lote separado, a gente planta um feijãozinho para a gente ficar comendo. Mas é da Espanha. Como é que é chegar aqui pela manhã e ver que tudo foi roubado? É muito triste, porque você passa sol a sol, chuva a chuva, aí chega um, mete a mão, vai dizendo que tira um pouquinho para temperar, mas às vezes o meu mesmo, chegaram e pisaram por cima e tiraram a melhor cebola, né? Coentro e tudo. Mas a gente tem que trabalhar assim, é para a gente ir para os outros. A gente desanima às vezes. Desanima, a gente fica muito triste. Aí o que a gente quer é que a gente bote um vigia, a gente o portão, a gente a cerca, sabe? Quantas pessoas trabalham aqui? Aqui nós somos muito mais de 15 pessoas. 15 pessoas. Aqui nesse lote, mas no outro lote ali também tem gente. Então tá aí, rapaz, é uma tristeza, viu? É um negócio lamentável. A gente fica triste, porque são pessoas, são mães de família que trabalham aqui o dia todo. Um sol causticante, rapaz, que não tem quem aguente. Aí aparecem ainda alguns vagabundos, alguns marginais desocupados e levam tudo o que querem. Num prejuízo incalculável. Fica aí o nosso recado e lamentando profundamente que essa cambada de vagabundos continue atuando também nas hortas comunitárias. É o nosso recado.